Está na rotina do brasileiro assistir aos jogos do seu clube de coração ou da seleção brasileira. Mas você já se perguntou como é que os deficientes visuais fazem para acompanhar uma partida de futebol? Nós, deficientes visuais, a gente acompanha até melhor o futebol com o radinho, certo? Que a gente não visualiza agora com a audiodescrição com eles. A gente parece que está ali junto, né? Próximo. A narração do futebol na televisão, por um narrador da televisão, é deixa a desejar no sentido de dar informações detalhadas que os olhos não podem ver. Por exemplo, o goleiro Alisson. Dá uma olhada como o jogador é apresentado. Alto, olhos azuis, barba, né? Bonitão. Deve ter 1,90m. Esse é o Alisson. E foi exatamente isso que aconteceu no Museu do Futebol. As quartas de final contra a Bélgica foi transmitida assim, nos mínimos detalhes. Gabriel Jesus é negro, tem cabelos bem curtos com desenho de riscos raspados à navalha. Cavanhaca e bigodes, tem 21 anos e 75, 1,75m de altura. A empresa Ver com Palavras entrou em contato com o museu e juntos fizeram uma parceria para levar ainda mais emoção na hora do jogo. Muito diferente, cara. Muito diferente. É emocionante. É uma coisa que, tipo, você ouve o narrador ali narrando, tipo, o cara pegou a bola, fez isso, fez aquilo. Muito bom. É fantástico. Maurício Bonato foi o porta-voz dessa experiência sensorial. E é de extrema importância a participação e a entrega do narrador da audiodescrição, já que hoje ele foi os olhos de mais de 20 pessoas com deficiência visual. Porque às vezes o rádio, a maneira que o lance é descrito, que é muito rápido, não é tão preciso. Para eles eu tinha que descrever, posicionar onde estava o jogador e me preocupar muito com o que acontecia no extra-campo. O técnico, o jogador reserva, a torcida. E a cada lance, uma reação diferente. A cada jogada, uma sensação nova. O resultado não foi o esperado. O Brasil acabou sendo eliminado pela Bélgica. Mas isso não tirou o sorriso daqueles que vivenciaram uma experiência inesquecível. E o gol da nossa seleção, que não foi suficiente para nos manter no Mundial, vai ser algo imortalizado na imaginação desses torcedores. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bateu, é gol! Gol do Brasil!